Pois bem, agora você tem 30 anos de locução, 30 anos como ator, enfim, uma carreira consolidada. E aí você pergunta, tá, mas a minha voz está envelhecendo. Sim, seu corpo inteiro está envelhecendo. Nós, a cada dia de vida, o nosso corpo perece um pouco, ele envelhece um pouco. Isso quer dizer que você vai perder sua voz ou perder suas possibilidades vocais? Muito pelo contrário. Se a gente pegar algo que existe nos Estados Unidos, que é o The Test of Time, todas as marcas que sobrevivem mais de 20 anos são marcas de sucesso. Mas para resistir há 20 anos sendo reconhecida como uma marca de sucesso, aí realmente você tem que ter uma carreira de 20 anos. As vozes mais conhecidas, elas têm esse teste do tempo extremamente vitorioso. Então se você buscar como um cantor, como um locutor, como um ator que sobreviveu há 20 anos de trabalho, ótimo, preste atenção, copie aquilo que te interessa, é sempre bem interessante. E uma última coisa, muitas pessoas fazem nebulização e algumas usam soro fisiológico. Tranquilo, não vai te causar mal algum. O detalhe é, alguns usam corticoides para abrir mais os alvéolos pulmonares. Algumas pessoas têm problema de respiração e tal, enfim. Ao meu ver, evita. No máximo, um sorinho fisiológico ali e tal, só para você poder inalar aquilo e de repente os seus pulmões teriam um pouco mais, uma vida útil um pouquinho maior. Mas não que isso vai aumentar a sua vida útil, a vida útil da sua voz, né? Ou a vida útil, na verdade, dos seus pulmões vai ser melhorado, sem dúvida alguma. Porém, se você não fumar, já é muito melhor. Se você não tomar refrigerante, já é muito melhor. Certo? Então, curta a sua carreira, tenha excelentes trabalhos, cada vez com mais responsabilidade, equilíbrio, conforto. E aí funciona todas as partes de técnica vocal que a gente pôde colocar nessa sequência de vídeos. Tenha grandes trabalhos e qualquer coisa, deixe seus comentários por aqui e a gente vai conversando. Sucesso! Uma produção original. O Web em Segundos.